E aí, gente? Demorei, mas voltei no vídeo de hoje, tutorial de This Kind of Love to Put Your Ex. Vamos lá? Lembrando que esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, ok? Então, vamos começar. De costas, tá? Vamos fazer de frente primeiro e depois de frente a de costas. De costas, vai fazer o que é parado e vai fazer, ó, perna esquerda, perna direita cruza na frente, ok? E entre a esquerda, cruza a direita, virou pela sua esquerda, pum, vai ficar de frente, ok? Então, de costas, pum, a música vai mudar, vamos pegar o tom da música, esquerda, direita, cruza, virou. Aí, você, oito passos começando com a perna direita. Eu não tenho muito espaço, tá? Então, vamos fazer bem, meio que no lugar. Eles cruzam bem a perna, tá? Assim, elas vão cruzando a perna, oito passos começando com a direita, tá? Então, como eu não tenho muito espaço, não dá pra ficar muito assim. Mas eu vou deitar, vamos lá. Virou, foi, direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Terminou com a esquerda na frente, certo? Aí, cada um faz uma pose, tá bom? Um, fez a pose. Aí, pum, fica ali. E, this kind of love. Aí, ficou aqui. O primeiro, this kind of love, tá? Tá na pose aqui, assim. This kind of love. This kind of love. Ele já anda com a outra formação, tá bom? Então, pra esse começo, só pra gente não ficar aqui de enroelho, que ele é bem simples. Tá de costas. Tum. A música vai mudar. Perna esquerda, perna direita. Virou. Oito passos com a direita. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Abriu a perna direita. Faz a pose. Tum, né? Ela está cantando. Aí, subiu. This kind of love. This kind of love. Outra formação. Então, começando. Let's check about love. Tá? Eu sempre falo que não sou que você está ali meio que no meio. Porque tem, tipo, um lado pro outro, tem que fazer sempre um neutro no meio. Tá? Então, show. Também não sei o que eu sei o show, porque eu não gosto de fazer coisa no show. Mas vamos lá. Let's check about. Abre a perna. E tum. Dá uma, tipo, uma mergulhada. Let's check about love. Aí vai sentar na perna direita, tá? Ó, sentou na perna direita. Cruza. Abre pra baixo. Aí vai cruzar pra... Cruzar de novo. Aí vai rodar pra cima, ó. Roda. O braço entra pra dentro. Pum. Abre. Daí vai. De novo. Duas vezes, tá? Então, cruza. Baixo. Cruza. Cima. Cruza. Cima. Tá? Tá vendo mão de alcoo com o corpo. Tá? A esquerda tá aqui. Então. O ombro direito vai puxar. O ombro, tá? Você vem com a sua perna esquerda. E daí você vai sentar. Ok? Sentou. Mão pra frente. Pro rosto, olha pra cima. Olha pra baixo. Aí vem pra trás. E... Bergulha. Tá? Tá uma bergulhada. Aí vai terminar com a partinha que é mais... Tá acabando? Bergulhou. Aí ele faz, né? Uma coisa com o joelho que dói muito fazer. Então, vamos fazer. Vou deixar o joelho parado. Mas ele em cada fazer três ondinhas com o peito. Só que nas ondinhas ele abre e fecha a perna. Fazendo com o cigo. Tá? Então, vou fazer. Três ondinhas. Começa com o braço direito, tá? Braço direito. Braço esquerdo. Braço direito. Ok? Põe a mão no chão. Abriu a perna. Ok? E põe. Nessa... Ah. Abriu a perna. Então... Nessa parte. Abriu a perna. Bergulhou. Let's take a ball low. Vem pra perna direita. Cruza. Baixa. Cruza. Pra cima. Cruza. Pra cima. Vem com o ombro direito. A perna esquerda. Sentou. Aí... Braço pra frente. Cabeça. Olhou. Pra trás. Ondinha. Aí três. Direita. Esquerda. Direita. Mão no chão. Perna. Tá? Aí continuando. Vai vir pra direita. Esquerda. Direita. Tá? Força nas pernas. Tá? Direita. Esquerda. Direita. Três borbulhosas bem laterais, tá? Tá aqui. Direita. Esquerda. Direita. Beleza? Aí vai fechar. Fechou. Mão desce. Vira pra esquerda. Um. Tá? A perna direita vai pra trás. Um. Aí vai subir em dois tempos. Um. Dois. Tá? Perna direita. Um. Dois. Aí... Né? Eu vou fazer... Já pra continuar o próximo passo. Então... Mas... Uma galera faz só... Pum. Chuta pra frente e sai a mão. Tá? Então tá aqui. Tu. Um. Dois. Eu vou chutar pra trás. Tá? Vem bem pra trás pra cima. Tá aqui. Um. Dois. Chuta. Aí já vai pisar com a perna direita. Como eu tô me torta... Nós estamos aqui. Vem. Pra direita. Pra esquerda. Pra direita. Fechou. Pra baixo. Virou pra esquerda. Um. Dois. Chuta. Pisa a direita no chão. Tá? Fizou a direita. Fizou a esquerda. Aí é outra parte. Vamos fazer até aí. As tu acabas? Love. Tum. Fechou. Certo? Cruza. Pra baixo. Cruza. Pra cima. Cruza. Pra cima. Ombro bem pra esquerda. Joelho. Mão. Cabeça. Tu. Pra trás. Minhoca. Direita. Esquerda. Direita. Mão no chão. Subiu. Direita. Esquerda. Direita. Fechou. Mão pra baixo. Esquerda. Um. Dois. Chuta. Pé na direita. Pé na esquerda. Continuando. Fazendo dois passos. Pé na direita. Pé na esquerda. Pé na direita vai abrir. Já joga o cabelo. Um. Tá? Já dá uma. Pá. Cabelo da esquerda pra direita. Tá? Esquerda pra direita. Aí. Flexiona a perna. A mão tá junto. Estica. Pum. Mão direita bem no ombro. Aqui no queijo. Tá? E virou. Quadril. Estica. Braço. Volta aqui. Sobe pra trás da cabeça. Passou. Certo? Pra frente. Aí já tá aqui. Ó. Vai descer. Pum. Tá bom? Pé na esquerda pra direita de novo. Pé na direita. Pé na esquerda. Abriu a direita. Já. Cabeça. Flexiona a perna. Braço. Estica. Braço direito. Joga o cordeiro pra direita. Braço. Giro. Ok? Mais uma vez. Pé na direita. Pé na esquerda. Joga o cabelo. Flexiona. Estica. Braço direito. Giro do lado. Cabeça. Giro. Pum. E vai começar o letrão. Mas ainda vamos ser essa parte na busca de seu alento. A segunda Paula. Giro. Comenta. A CIDADE NO BRASIL 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 Refrão. Refrão não é difícil, mas ele é rápido. Mas é muito difícil, tá? Então, vamos lá. Vai. Pum. Perna direita sai do chão. Braço esquerdo flexionado. Direito sem dito. Tum. Fechou pra frente. Tá? Ó, perna direita sai. Vai fora e vem pra frente. Pum. Pá. Fechou. Certo? Vai. Abre a perna. Braço sobe. Fechou a perna. Desceu o braço. Certo? Então, pra esquerda. Tá? Fala direção. Tá olhando pra esquerda. Pum. Cruzou. Cruzou. Abriu. Fechou. Ok? Agora repete pro outro lado. Pum. Pra direita. Pra esquerda sai do chão. Braço direito. Braço esquerdo. Pum. Cruzou. Cruzou. Abriu. Fechou. Ok? É isso. Pra esquerda. Cruzou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Ok? Deu a perna direita pra dar um passo pra frente. O braço esquerdo vai ficar aberto lateral. O braço direito vai rodar duas vezes. Tá bom? Duas, se não me engano. Um. Pum. Tá? Então, é isso mesmo. Tá aqui. Perna direita. Passo. Ó, o braço direito já sai. Dá uma rodada. Na segunda rodada, você vai abrir a perna. Tá bom? Ó. Um. Dois. Tá bom? Papá. Perna direita. Um. Dois. Abriu. Aí a perna esquerda atrás vai dar um passo pra frente. E a perna direita pra trás. E vai passar a mão pelo corpo. Tá? Um. Pum. Ó. Esquerda. Direita. Passamos pelo corpo. E já levanta pra frente. Pá. Perna esquerda, direita. Estende o braço. Olha pra cima. Um. Aí cruzou. Aí cruzou. Fechou. Olhou. Reto. Tá? Então, perna direita. Cruza. Abriu. Perna esquerda, perna direita. Perna esquerda, perna direita. E papou. Tá? Tomeu o tempo. Olha pra cima. Cruzou. Tem quatro quadril. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Beleza? Os braços. Vai cruzar. Coração. Normal. Agora o coração fechado. Tá aqui? Os dedos se encontram. Tá? Dedão embaixo. Tum. Aí abriu. Aí abriu o coração aqui. Tá? Então, cruza. Coração. 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 Ok? Ok? Pum. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Vai dar um passo pra direita. Braço esquerdo. Bem junto. Tá? Enquanto se for fechar. Pum. Tá? Então, tum. Uns dois braços. Devendo aqui. Perna direita dá um passo. Fechou. Perna direita vai abrir de novo. E ó, já vai colocar a perna direita. Já joga o quadril, peito e vim pra trás. Quadril, peito e vim pra trás. Tá? Duas vezes. Braço esquerdo vai subir. Uma. Duas. Tá? Essa menhaca com quadril. Quadril. Tá? Então, vai. Esquerda. Cruza. Abriu. Fechou. Direita. Cruza. Abriu. Fechou. Perna direita. Abriu. Perna esquerda. Pra trás. Pra frente. Cabeça. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Passa pra direita. Fechou. Perna direita abre. Um. Dois. Perna direita vem pra trás. Pum. Tá? O braço. Pum. Olha pra cima. Tá? Agora vai. Então, pula. Pá. Vai trocar de perna. Pai esquerda na frente. Pum. Vai trocar pra direita na frente. Nisso, o braço vai subir. Tá? Pum. Ele vai subir. Pum. Joga o quadril pra frente. Tá? Tá aqui. Pum. Ok? Agora o quadril, ele vai vir pra esquerda. Tá? Nesse mesmo movimento. Assim, ó. Uma rebolada. Joga o quadril pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Tá? Então, tá aqui. Aí o braço vai subir aqui, ó. Tá? Cotabando direito pra cima. Um. Um. Dois. E vai descendo o braço. Um. Dois. Braço direito. Vem pra cá. Cabeça pra trás. Um. Dois. Mais duas dedas. Tá bom? Cabeça caída aqui, tá? Ó. Um. Dois. Um. Dois. Ok? Aí vai. Fechar a perna. Cabeçada pra baixo. E abre. Tá? Nisso é aqui, ó. Tá? Tum. 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 Ok? De novo. Fecha a perna. Aponta pra direita. Tum. Olha pra baixo também. Pum. Aponta pra esquerda. Tá? Então, olha. Tum. 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 Subiu o braço direito. Tá? Tum. Pum. Perna direita. Direita. Esquerda. Direita. E a mãozinha tá aqui, ó. Tá? Cabeça pro lado contato da mão. Direita. Esquerda. Direita. Aí aponta pra esquerda. Olha pra esquerda. Aponta pra direita e olha pra baixo. Subiu. Agora, braço esquerdo. É perna esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Tá? É isso. Então, tá aqui, ó. Pra baixo. Olhou. Fecha a perna. Pega o braço pra direita. Pega o braço pra esquerda. Braço direito sobe. Direita. Esquerda. Direita. Olha pra esquerda. Olha pra baixo. Aponta pra direita. Braço esquerdo. Perna esquerda começa. Esquerda. Direita. Esquerda. Ok? Tá quase terminando o refrão, tá bom? Passa a perna pra planta aí. Vai. Pra esquerda. Fecha. Abre. Fecha. Pra direita. Cruza. Abre. Fecha. Perna direita. Abriu. Olho pra trás. Pra frente. Fecha. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Pra direita. Fechou. Abre o perna direita. Um. Dois. Perna direita. E pra trás. Procou de perna. Quadril. Vem. Um. Dois. Um. Dois. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Braço direito. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Olha pra baixo. Braço esquerdo. Esquerda. Direita. Esquerda. Ok? Aí. Um. Pulinho. Vamos começar a ir pra direita. Tá? É dois pra direita. Dois pra esquerda. Três pra direita. Dois pra esquerda. Dois pra direita. Três pra esquerda. Tá? Vai tirar a perna direita do chão. Pum. Ela vai subir. O ombro esquerdo vai pra frente. Pum. Aí cada vez que você apunhar ela no chão, você vai dar um pulinho e jogar o braço pro ombro direito. Tá? Ombro é isso. Ombro fica nisso. Tá? Vai ser bem livre. Eles sigam bem. Tipo com o braço pra cima, pra baixo. Eles ficam curtinho nessa parte. Tá? Bem curtinho. Tá? Mas a perna sobe. Pisa, dá um pulo. Sobe. Pisa, dá um pulo. Sobe. Daí agora pra esquerda. Tá? Sobe a perna esquerda. Pisa, dá um pulo. Sobe. Pisa, dá um pulo. Sobe. Tá? Depois três pra cá. E o que vai dar esse gingado desse pulo é o ombro, tá? A perna esquerda subiu, a perna direita subiu, o ombro esquerdo que vem pra frente. Tá? E fica assim, ó. Tá? Trocando. Quando a perna direita pisa, o ombro direita subiu pra frente. Tá? Então, é dois pra lá, então subiu. Um, dois. Tocou de lado. Subiu a perna esquerda. Pisa. Um, dois. Agora três pra direita. Tocou de lado. Subiu a perna direita. Um, dois, três. Agora ao contrário. Dois. Um, dois. Dois pra direita. Um, dois. Três pra esquerda. Um, dois, três. E paro. Tá? Bem, perna direita pra dentro, braço direito. Acompanha, ó. Sai pra fora e entra. Perna esquerda. Perna pra essa esquerda. Sai pra fora e entra. Tá? Esquerda. Direita. Abriu. Tá? Três vezes. Tá? Esquerda. Direita. Desceu. Direita. Esquerda. Desceu. Direita. Esquerda. Desceu. Tá? Aí vem do... Direita. Esquerda. Mão direita. This kind of love. Love. Esquerda. Direita. Esquerda. Esquerda. This kind of love. Exato. Ok? Vamos recapitular tudo. Vai. Esquerda. Cruza. Abre. Fecha. Direita. Cruza. Abre. Fecha. Perna direita. Abriu. Perna esquerda. Pra trás. Pra frente. Fechou. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Perna direita. Fechou. Perna direita. Um. Dois. Fechou. Pra trás. Trocou. Aí vem. Um. Dois. Um. Dois. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Mão direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. saltinho. Tirou. Um. Dois. Trocou. Um. Dois. Trocou. Um. Dois. Três. Virou. Um. Dois. Virou. Um. Dois. Virou. Um. Dois. Três. E abriu. Vem. direita. Esquerda. Desce. Direita. Esquerda. Desce. Direita. Esquerda. Desce. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Essa é a promo. Vamos lá assistir a câmera lenta? É a love que está em nosso blood E é a única coisa que queremos Essa é a love Essa é a love Essa é a love Essa é a love Música Você aprendeu até aqui? Já aprendeu tudo Tá? Porque agora tá tranquilo, só repeteco Tem um negocinho pra adicionar ali no finalzinho, bem pequenininho Mas de resto é tranquilo, tá? Até porque agora, ó, terminou, né? Vai, ó, braço pra frente Braço no peito Aí tem cada um lado, tá, gente? Escolhi um lado que fica melhor pra mim Mas você vai fazer o lado que foi melhor pra você Tá? Peito Virou Eu virei pra esquerda, mas você pode virar pra direita É igual, tá? Não vai fazer diferença porque é só o detalhe Tá? Peito Virou Aí vai descer a mão, ó E desceu o corpo Tá? Eu virei o braço pra esquerda Daí você vai pegar a mão, ó Tá? Assim E vai descer pelo corpo Enquanto você inclina também o corpo Pro lado que você tiver, tá? Se quiser você por cá É só igual, tá bom? Então, mão pra frente Peito Virou Desceu Tu E Saiu Ok? Frente Peito Virou Desceu Pum Saiu É isso Tive coreografia nessa partezinha, tá? Não, elas ficam cantando Não tem coreografia Tão cantando, cantando, cantando Canta, canta, canta É isso, é bem livre Até a parte que vai repetir Não tem coreografia, a gente está curtindo Aí Vocês vão ver na mão do ponto, tá? Vai repetir o cantinho Vai repetir a andada Direita Esquerda Abriu a perna direita Cabeça Tu Mão Estende a mão Mão direita Mudou de lado Cabeça Virou Essa parte Que repete Igualzinho, tá? Igualzinho E daí vai It can be the night Refrão igual também Igualzinho Sem tirar o recor Mentira Tem Muda uma coisa Já vou falar o que é Mas tá Então é isso Tá aqui This kind of love Braços Frente Peito Virou Desceu Pum Vai, vai Dança 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 Tapa Aí vem Direita Esquerda Perna direita Cabelo Flexiona Estende Mão direita Mudou de lado Cabeça Cabeça Cabelo com cabeça Viro Viro We can be the night Vamos lá Esquerda Cruza Abre Fecha Direita Cruza Abre Fecha Estão fazendo Um pouco rápido Porque eu imagino Que eu já tenho aprendido Tá Na primeira parte Pena direita Abre Vem pra trás Vem pra frente Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Um Um Dois Pra trás Abriu Um Dois Um Dois Fecha Abre Fecha Abre Direita Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda Vai Dois Três Um Dois Três Um Dois Um Dois Um Dois Três Mas esses pulinhos Na verdade Eles ficam mais soltos Eles não fazem tanto Um Dois Um Dois Porque estão mudando de lugar Tá Mas quando eu estou sozinha aqui Eu vou repetir bem certinho Tá Porque eles ficam bem Libras Aí Mas Mas o tempo é o mesmo Tá Um Dois Um Dois Um Dois Três Um Dois Um Dois Um Dois Três Parou Tá Agora que antes era três Agora são quatro Tá Direita Esquerda Desceu Direita Esquerda Desceu Direita Esquerda Desceu Direita Esquerda Desceu E já vem pra cá Tá Não faz isso Já vem com o braço direto em cima Direita Esquerda Direita Agora repete normal Esquerda Direita Esquerda Tum 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 Ok Então é isso Vocês viram O que muda É essa parte Que pode ficar mais livre Tá E depois isso daqui Que são quatro Vezes E não tem Apontada pra direita Já vem aqui Tá É isso Eu poderia fazer essa parte Mas a outra parte Não teria nada Porque vocês vão ver Que a outra parte É só final Então você fez esse refrão Aqui Tá Vai ser Isso daqui Começando Em braço esquerdo Pra direita Sete vezes Tá Vem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Certo Aí Pum Olha pra esquerda Braço esquerdo Embaixo Direita Em cima Pra esquerda Virou de frente Fechou a perna É isso Tá Fez o sétimo Esquerda Frente Fechou a perna Aí você vai fazer um contratempo Tá Isso daqui Tá Que é Jogar a perna Esquerda pra trás A direita pra frente Esquerda pra trás Direita pra frente Desce abaixada Esquerda pra trás Direita pra frente Tá Você viu que o corpo Fica de ladinho Pum Pum E dá uma volta Dá uma volta Parou de novo Repete Direita Esquerda Direita This kind of love Esquerda Direita Esquerda This kind of love Pouso final É isso Outra parte da música em câmera lenta Em seguida já vai começar Tudo na música em câmera lenta Tudo junto This kind of love Let's talk about love Let's open up, see what we can find Don't let them change how we were made We're beautiful Don't think and just jump Into the emotion of your life Don't let them say that it's amazing that we don't Yeah, let them say Follow the rules, color the lines Say that it's cool, say that it's fine This land is yours, this land is mine We can't be the night This kind of love is not the love This story's told you all about This kind of love is not the love That's gonna make your parents proud But it's a love that's in our blood And it's the only thing we want This kind of love 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 Is not the love This story told you all about This kind of love Is not the love That's gonna make your parents proud It's the love that's in our blood And it's the only thing we want This kind of love This kind of love Let's talk about love Let's talk about all the things we don't say Our conversation's kind of dangerous Here we go Let's talk about us Let's talk about all the things in our way And let them say that it's outrageous that we don't Follow the rules Color the lines Say that it's cool Say that it's fine This land is yours This land is mine We can't be denied This kind of love This kind of love Is not the love This story told you all about This kind of love Is not the love That's gonna make your parents proud But it's a love That's in our blood And it's the only thing we want This kind of love This kind of love This kind of love This kind of love Let's talk about love Let's talk about love Let's open up See what we can find Don't let them change How we were made We're beautiful Don't think you just jump Into the emotion of your life Let them say that it's amazing That we don't Yeah, let them say Follow the rules Color the lines Say that it's cool Say that it's fine This land is yours This land is mine We can't be denied This kind of love Is not the love That's gonna make your parents proud But it's the love that's in our blood And it's the only thing we want This kind of love This kind of love This kind of love This kind of love Is not the love This kind of love This kind of love This kind of love Is not the love This kind of love This kind of love E esse vídeo fica por aqui Agora você pode estar comigo na música Na abordada certinha Alterando a velocidade desse vídeo Aqui no canto pra dois Ou então no meu discover E dançar junto comigo É isso Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido Curte o vídeo se você gostou Comenta o que achou E se inscreva no canal E aí E aí E aí Abertura